Agora nós vamos falar de uma parceria entre o Sindicato Rural aqui de Três Lagoas e a Sejuvel, que vem oferecendo cursos de capacitação aos agricultores familiares. Confira. O Sindicato Rural de Três Lagoas tem realizado vários cursos de capacitação envolvendo os pequenos produtores da nossa região. E numa parceria inédita com a Sejuvel, está atendendo agora os assentados do assentamento Pontal do Faia. Sobre este assunto, eu converso com o José Luiz, que é segundo secretário aqui no Sindicato Rural. É uma atenção em especial que o Sindicato Rural também tem com os pequenos produtores. Sim. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Lembrando que o produtor rural, ele não interessa a dimensão territorial que ele tem. O Sindicato se preocupa com o agricultor familiar, com o grande produtor, com o médio produtor. Institucionalmente, nós não temos diferença, nós não temos divisões. E mais ainda, com o agricultor familiar, a gente sabe que é um público, vamos dizer, mais vulnerável e nos esforçamos para que esses produtores sejam plenamente assistidos. Essa parceria foi muito bem-vinda e, visto que o agricultor familiar, ele precisa agregar renda à sua propriedade. E a produção desses alimentos para comercialização, por exemplo, ou até para a própria alimentação desses produtores, ela pode fazer uma diferença muito grande. Agora, José, além do Pontal do Faia, o Sindicato Rural também tem outros cursos que vão se desenvolver durante este ano. Sim, nós temos hoje, em 2021, nós teremos, estamos tendo e teremos 121 cursos. A maior parte de capacitação. O que é muito importante porque o pequeno produtor, ou qualquer que seja a dimensão, como eu disse, ele vai, através desses cursos, melhorar a sua produtividade, melhorar a qualidade do alimento produzindo isso em sua propriedade. E esses cursos são gratuitos. Então, é só entrar em contato aqui com o Sindicato Rural para se informar sobre esses cursos. Agora, aquele telespectador que está nos acompanhando, de repente, se interessa por um curso de capacitação, e vale lembrar que são vários cursos, desde a confecção de pães, de alimentos, enfim, é apenas exclusivo para o agricultor familiar, ou a população de Três Lagos também pode usufruir desses ensinamentos? Veja, o nosso público é voltado ao produtor rural, mas nós aceitamos também as inscrições das pessoas que não têm uma ligação direta com a produção rural. Pode procurar o Sindicato Rural, porque sempre temos vagas, a maior parte dos cursos acaba tendo espaço de participação para o público urbano também. José, para quem está interessado, procuraram que o Sindicato Rural de Três Lagos tenha algum telefone que ele possa ligar para tirar mais informações? Sim, 3521-4049, fale com a Juliana ou a Pietra, ou entre no nosso site, Sindicato Rural, e se informe. Mas venham participar. Tá certo, José. Muito obrigado pelas informações. Então, está aí este papel fundamental que o Sindicato Rural de Três Lagos está exercendo não só com os agricultores familiares, mas também com a população oferecendo cursos de capacitação.